Essa imagem colocada às margens da Avenida da Inovação em Pato Branco lembra um ano de morte do empresário Cláudio Petrikoski. O empresário Cláudio Petrikoski passava as férias com a família na Bahia, sentiu-se mal, foi internado e faleceu no dia 23 de novembro de 2022, vítima de complicações de infecção pulmonar. Na manhã desta quinta-feira, o filho Heráclito falou em nome da família sobre esta data. Segundo ele, um misto de sentimentos. A primeira é a tristeza pela perda, porque nunca ninguém espera e a gente queria que ele estivesse aqui. A gente acha que ele podia entregar muito mais. Ele fez muito, não só pela nossa família, mas ele fez muito pela comunidade de forma geral. A gente acha que ele poderia entregar muito mais. Então, o primeiro é a tristeza, realmente é a falta que a gente sente. E a segunda parte, aí vem sim a alegria e orgulho e a honra de ter convivido com ele, de ter aprendido muito com ele, ter visto tudo o que ele fez. Ter sentido o que ele proporcionou para as pessoas. Então, a alegria acaba ficando bem mais forte do que a tristeza. Ela bate, mas a alegria ela supera, até porque as próprias pessoas não deixam a gente esquecer dele. E das coisas boas que ele fez. A gente tem nossas lembranças como família, mas a sociedade tem outras lembranças dele que não são nem as nossas, muitas delas. Que a gente, às vezes, não tinha nem conhecimento. Então, é meio que a gente vai sendo sempre, todo dia, alimentado com o que ele fez e com o carinho que as pessoas têm. Então, a alegria é sempre muito maior. Um ano sem a presença física do homem simples, mas com um coração enorme, generoso e visão empreendedora, Cláudio Petrikoski transformou a indústria familiar na maior fabricante de fogões a gás do país e sempre dividiu com todos as inúmeras homenagens que recebeu. Acho que devo compartilhar com muita gente e muito mais de 50% desse direito de estar recebendo homenagem. Me sinto honrado com isso. Já tive muitas considerações, muitas. Então, tudo de bom, sabe? Ótimo para mim e para todos que me cercam. Movido por responsabilidade social e sentimento solidário, ajudou clubes de serviços, instituições de caridade e equipes esportivas. O esporte, ele é educador, ele é formador de cidadãos, além de ser muito saudável, a vida. Sempre incentivou arte e cultura. A gente está tentando abrir os olhos e dizer que arte é importante em nossas vidas. Participou e fundou entidades que hoje fazem a diferença na comunidade, como o Irdis. Estimulou as entidades beneficentes a andarem com as próprias pernas. Uma vida solidária por uma sociedade melhor, mais justa e humana. Obrigado, Cláudio Petrikoski. Você segue vivo entre nós.